e fala galera belezura com vocês aqui é Matheus seriano beleza você não conhece e curte jogos e coleções se inscreve no canal não esqueça aí do likezão compartilhe com os amigos e vambora né galera vambora para o vídeo de hoje hoje faremos uma comparação eu já tinha feito um vídeo tá e até comentei sobre isso é uma comparação entre Uno e o jogo galera de cartas aí que é novidade no canal opa a galerita então vamos fazer uma comparação entre esses dois jogos alguns dizem que é o mesmo outros dizem que a clonagem tá outros dizem que é quase o mesmo cada um tem uma opinião sobre isso mas deixa nos comentários qual é a sua opinião tá você que tá assistindo o vídeo beleza galerita bom vamos lá então vamos fazer uma comparação lembrando esse vídeo aqui nem tem roteiro não fiz roteiro para esse vídeo tá como eu costumo fazer então vamos já fazendo assim espontaneamente quais são as diferenças tá semelhanças e diferenças entre opa e uno beleza e deixa nos comentários qual é o seu favorito tá fiz até vou fazer até uma enquete sobre isso na comunidade do canal então vamos lá falar galerita bom primeiramente o jogo de opa tem quatro cores o verde o vermelho o amarelo e o azul certo galerita bom isso aí a gente já viu que é uma enorme semelhança né com o jogo de uno que também tem as quatro cores o vermelho verde o azul e o amarelo tá galerita então assim já temos aí a primeira semelhança entre os dois jogos tá galerita a outra semelhança galera é o número de cartas numéricas tá galerita por exemplo que eu quero chegar com isso galera vamos lá aqui nesse jogo de do opa você vai encontrar número de zero até o nove tal nove aqui vai ser o valor numérico máximo tá não não chega não passa de nove então não chega a 10 tá galerita vai ser sempre de zero a nove nas quatro cores assim também como nós temos no jogo de uno que vão ser cartas de zero ao zero a nove de todas as cores azul verde vermelho e amarelo as cores que compõem o jogo e essa galerita é mais uma semelhança aí tá só vai mudar mesmo é na um pouco na grafia né não sei um pouco no design digamos assim que por exemplo galera vamos lá nós temos aqui ó um zero vermelho se a gente pegar um zero de outra pode ser de outra cor também mas um zero do jogo de roupa vão pegar esse aqui azul mesmo olha só galerita temos uma certa diferença aí no design né eu sei que isso não vai influenciar muito até porque é o mesmo como se fosse a a mesma carta né ambos são correspondem ao número zero mas tensas lá essa diferença aí no design quanto que do não é assim aqui galera lembra mais é um símbolo tá lembra mais uma carta de ação eu não sei o que que vocês acham deixa aí nos comentários mas isso para mim aqui galera lembra mais uma carta de ação beleza do que o número zero tá galera então deixa nos comentários a sua opinião sobre isso bom falando sobre cartas de ação galera nós aqui no jogo do de roupa nós temos aqui algumas cartas que vão são chamadas de cartas de ação tá galera como no caso o comprar dois a carta pula temos a carta também inverso que essa daqui beleza então são algumas das cartas aí de ação a galerita comprar dois pula inverso temos essas cartas aqui também no jogo de uno a gente tem essas cartas né galerita só que vai mudar a única coisa que vai mudar que seria o design beleza galera vamos lá é o seguinte enquanto que na carta do uno né carta pula é representado assim com símbolo aí de bloqueio a carta pula no jogo de opa representado por um um círculo e um x tá galera então assim tem essa diferença aí no design beleza galerita somente aí no design o efeito é o mesmo tá carta é a mesma o mesmo símbolo entre aspas né e o mesmo efeito beleza então assim isso aqui é o que vai mudar é mais é no design não é no efeito então deixa nos comentários comentários qual dessas formas aqui na carta pula vocês gostaram a do x ou essa daqui galera deixa aí nos comentários a sua opinião beleza galerita nós temos aqui também galera no uno a carta inverso que é representado assim uma seta virada né para cada lado na carta não no jogo de opa ela também vão ter duas setas cada um viradas por um lado só que temos novamente aí o design diferente beleza aqui nós temos uma seta mais reta né aqui já temos uma seta mais né posso dizer com mais animação tem até uma sombra aqui ó beleza então eu não sei galera não sei você está mais deixando comentários qual foi o design que você mais gostou se foi do uno ou do jogo de opa eu já vi pessoas aí comentando que eles gostaram do design do jogo opa tá mas eles preferem o uno apesar de gostar do design aqui do jogo opa tá e você o que que você sugere deixa aí nos comentários para ser sincero com vocês galera até que eu achei interessante o design aqui tá desse jogo apesar de ser a mesma carta né mesmo efeito mas assim eu achei bem interessante detalhes aqui eu gostei tá mas deixa aí nos comentários a sua opinião beleza galerita vamos ver se eu encontro aqui galera não quero dar um corte aqui no vídeo beleza vamos lá vamos ver ver se você encontra a carta tá aqui a carta comprar dois comprar dois vermelho e aí galera comprar dois no jogo de opa é assim tá deixa aí nos comentários qual foi o seu vamos deixar assim né para ficar mais certinho qual foi o seu design e você achou mais interessante esse ou esse confesso a vocês galera que apesar de gostar de uno eu achei esse design aqui bem interessante tá com essas duas cartas aqui uma uma das cartas é cortada pelo comprar dois eu achei esse detalhe aqui bem interessante aqui a gente só vai encontrar umas dois é na lateral aqui da da carta aqui não aqui são as duas laterais mas aqui no centro onde corta aí né uma das cartas então assim deixa nos comentários aí qual foi a sua opinião sobre isso beleza galerita e coincidentemente são duas cartas da mesma cor tá vermelho é porque esse esse vermelho aqui do verão ele parece mais um laranja né devido aqui ó devido ao pôr do sol ou nascer do sol não sei ele fica já com esse tom aqui a minha laranjada mas a peça mais é de cor vermelha então assim deixa nos comentários qual foi o design que você mais achou interessante em matéria de fundo galera de um design assim de fundo o novo vence porque olha só ele tem esses detalhes aqui ó tem o sol tem um mar colaranjado tem os passarinhos aqui esse detalhe aqui eu achei mais interessante aqui não galera aqui é mais um vermelho tá com mais com algo assim só para dar um efeito assim mas nada muito interessante lógico porque desse design aqui do uno eu achei mais interessante tá o fundo aqui de da carta eu achei esse detalhe interessante mas deixa nos comentários qual dos dois você achou mais interessante beleza eu achei que esse deu mais vida não sei galera e aí vamos lá galerita vamos continuar aqui ó no uno verão né obviamente que eu tô usando aqui é o a carta coringa que muda cor ela é representada por uma outra bola aquela bola que é acostumada em jogar em praias e aí galera nessa bola temos aí as quatro cores que compõem o jogo de uno já no jogo de roupa temos um retângulo né representando as quatro cores nesse caso também o que eu achei mais detalhado foi o do jogo de uno tá que aqui tem mais detalhes do que aqui aqui é simplesmente retângulo o fundo preto pronto acabou não tem mais detalhes nem aqui galera nós já temos mais detalhes chama mais atenção tá então assim eu não sei o que que vocês acharam mas eu achei esse detalhe aqui do uno mais interessante um outro detalhe que eu tô reparando aqui galera agora e é bom comentar é o tamanho da carta elas não tem o mesmo tamanho pode parecer que é o mesmo tamanho galera mas olha só não eu vou deixar aqui a retinho olha só vocês podem reparar que uma é maior que a outra outra tá essa daqui de roupa é um pouco maior do que acho que a carta de uno tá então assim tem essa diferença também eu achava que fosse o mesmo tamanho galera mas não olha só vocês podem ver que a carta de uno fica ainda não consegue ultrapassar então a carta de uno aqui pelo menos um no verão ela tem um padrão aí ó menor que a carta do jogo opa tá então jogo opa aí é maior tem esse outro detalhe aí que não pode passar despercebido né galera é mais um detalhe mesmo que seja pequeno mas é bom não passar despercebido tá agora que eu reparei isso aqui também por sinal e aí galera eu já falei dos números já falei das cartas de ação tá já falei do Coringa mas vamos falar da carta né Coringa comprar quatro aquela que carta que destrói amizade esse design aqui galera não sei se você que é novo no canal não sei se você já assistiu eu tinha feito um vídeo acho que foi há dois anos atrás até que ter recebeu um bom feedback onde eu desenhei algumas cartas de uno no PowerPoint e aí galera tô reparando aqui que foi mais ou menos assim que eu tinha desenhado no PowerPoint tá então se você não assistiu galera vai lá no playlist de uno tá que eu tenho aqui no canal e aí esse vídeo foi de dois anos atrás eu tinha feito eu desenhei tá a carta algumas cartas de uno no PowerPoint beleza e aí ficou mais ou menos assim como esse detalhe aqui tá isso é que tá me fazendo lembrar então se você já assistiu esse vídeo você vai se lembrar desse detalhe aqui que eu fiz beleza então vamos lá enquanto que o jogo do Uno opa o comprar quatro é representado assim no Uno verão é representado por uma bola murcha tá galera aí ó esvaziando eu gostei desse detalhe aqui tá aqui eu achei muito simples esse detalhe são apenas quatro cartas o o de fundo preto e pronto ficou por isso mesmo aqui galera já achei que tem mais detalhes temos a bola e olha só ela sendo esvaziada tá então assim tem mais detalhes no jogo do Uno aqui eu achei interessante eu acho que quanto mais detalhes fica melhor fica mais interessante tá eu não sei a opinião de vocês gente deixa aí nos comentários mas eu acho que quando a casa tem mais detalhe ela se torna ainda mais interessante beleza então é o que eu acho aqui a minha opinião mas deixa nos comentários a sua opinião o que que você achou tá comparando aí essas duas cartas dos dois jogos beleza galerita então tá aí gente algumas das comparações né foi por isso que eu fiz o Uno versus Opa beleza é um jogo aí recente que eu trouxe ao canal já fiz um box tá galera e é basicamente isso bom vocês vão perguntar assim a Mateus e as regras vão mudar alguma coisa não galera não vai mudar não tá as regras não vou mudar não as regras são as mesmas vence aquele jogador que não tiver mais cartas em mãos tá as cartas vão fazer também o mesmo critério as cartas especiais né é a carta de Coringa as cartas numéricas vão ter o mesmo efeito então assim as regras não vão mudar tá vão ser as mesmas o que vai mudar aqui mesmo é no caso design aqui das cartas beleza galerita é isso é que vai mudar aqui mas as figuras algumas imagens isso é que vai mudar tá mas assim a regra é a mesma tá galerita não tem diferença não certo então é isso gente depois eu vou gravar um vídeo fazendo uma simulação com o jogo de Opa tem muitas pessoas aí que vão estar pedindo mas podem aguardar que eu vou gravar a simulação com esse jogo Beleza galera então tá aí gente Uno versus o jogo Opa tá Uno versus Opa deixa aí nos comentários galera alguma sugestão de algum vídeo que vocês queriam que eu gravo algo relacionado ao Uno não sei ou esse jogo no esse novo jogo deixa aí alguma sugestão beleza galerita então é isso gente o vídeo de hoje até o próximo vídeo